Mais um dia para se pensar Glória a Jesus 58.7 Oi pessoal, estou eu aqui rapidinho para conversar com vocês Hoje já é sexta-feira Estou bem mais tranquila do que ontem Ontem foi um dia Não foi legal Hoje foi bem melhor Bem, 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 bem melhor Mesmo ontem não sendo um dia bom Vamos dizer assim Um dia bom Porque eu estava com uma ânsia muito grande de comer E a vontade de comer era tão grande Que veio assim uma vontade tão grande de jogar tudo para o ar Imagina Que eu me agarrei com meu Deus E eu falei assim Eu deve graça, deve forças para Passar esse dia difícil Nossa, eu estou toda amarela Esse dia difícil E esse dia difícil passou Graças a Deus E eu comei bem menos Do que eu imaginava E por eu comer bem menos Eu alcancei meu objetivo Que foi de 58 quilos Então agora eu estou com 58 Hoje eu nem pensei Obrigado com aquela balança novamente Eu não sei se eu estou com 58.7 Ou é 58.8 Não sei Mas Estou na casa dos 58 Quero muito manter Esses 58 Até a semana que vem Quarta-feira Hoje é sexta E quarta-feira eu termino A dieta do HCG E aí eu vou ter mais 21 dias para frente E esses 21 dias para frente Vai ser onde eu vou chegar na minha meta Que é 55 Eu vou prestar muita atenção No que eu vou comer Vou comer mais Mas também Vou Gastar bastante Pois é pessoal É isso aí Falo com vocês mais tarde Vou tentar fazer um vídeo Sendo que hoje Eu vou para a vigília Da igreja Então eu não vou me filmar Da cama Com o Andredon Na cabeça Porque Eu vou chegar Amanhã Pela manhã Em casa Que eu vou para a vigília Da igreja Vai ser uma prova de fogo Porque depois da vigília Tem um banquete E eu vou Eu vou Levar algo para comer lá Para não comer nada E Vou tentar gravar mais tarde Para dizer como foi o meu dia Talvez eu grave lá na igreja Não sei Mas é isso aí pessoal A gente se vê Amanhã De novo Pela manhã Na balança Se eu me pesar Até porque eu passei a noite toda acordada Então Não sei Não sei Pois é gente É isso aí Fique com Deus Tchau 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 Tchau